E voltamos agora com mais CS pra vocês, tinha um ano e plano agora na tela, o pessoal tava pedindo o jogo, agora temos, todo mundo preparado, todo mundo no servidor, muito CS e um espetáculo de brasileiros agora, infelizmente vai cair um, vamos ver quem vai ser. O RT tava focado ali, pegou o primeiro, o VSM trocou, tomou bastante dano, mas a B ficou pro plano. Trabalhar o retake agora, a NG pegou 2 kills, o Malbis trocou ainda, errou o pulinho, o XNS, os dois velhos vindo pelo L, retake bem difícil aí, agora o plano vai se posicionando. O VSM vai segurando, nossa, o Malbis, o XNS levou o dele, 2x2 agora, meu Deus o VSM. E o VSM completa o kill aí, tranquilo, round pro plano, vai fazendo entrada pela liga, vai ser um split pra A por enquanto, 2 players aqui pra Team 1, não tá muito bem preparada não. Tem que achar na entrada agora o Malbis, pegou um, o XNS pegou o outro. Voltou, Fedal. Voltei, muito obrigada por me suportar. E já vi que o plano abriu primeiro, veio o Malbis no peso lá de trás. Lucas, Lucas. Vem trocando por aqui, maluque. Por enquanto, Lucas, puxou a glock agora. Vai rolar o planche, olha o maluque, abriu! Eliminação fácil. Vem segurando a van. Enquanto o VSM vem com cautela, conseguiu visão, comprou a formação do bombe. Sabe que pirulito foi ali pra dentro. O Malbis, toma essa, quer outra, bebê? Quer outra, VSM vai dar outra! Pirulito eliminado! Tem um pesado dentro do mercado, tentou parar ali a trocação. Toma um pouco de tiro, fica ralfado. Vem, Lucas, pro plant. Guardou. Guardou, Fedal. Não vai guardar. Não adianta. 3x. Olha o pirulito, abriu. Entrou, smokou por aqui, já foi eliminado pelo canegê lá de baixo. E o Malbis quer outra! Léo elimina o Malbis agora. Pesa! Quem que passa? Team One no plano! E começou na... Seguimos com o jogo. Agora vem o armado, Fedal. Nossa, o canegê. O mecanê já levando na cabeça do XNS. Arranca o tampo. O Pesa vem pelo meio. Olha o Heim. Ali por baixo de ligação! Bom spray do Game! Pegou o pesadelo na sequência. Dois pra cada lado caem. Round 6 na tela. Vamos aqui, bora! BTS Brasil. Apesse por aqui na CES 28. Olha o Léo. Conseguiu! Conectou na cabeça do Pesa. Botou o pesadelo pra dormir. E o pirulito, o Malbis. Olha o Léo. Pode pegar a costinha. Fez barulho, já viu. O Malbis subiu ali na caixa. Vai conseguir. Conseguiu. Bom spray. O Léo na sequência. Pirulito nele. Foram bem. O Léo é bem duro. Enquanto isso, o KNG só vai fazer ali o plant safe. E esse plant no mercado ali, hein? Eu tinha pra onde eles tinham informação. Falar mais isso, porque é muito difícil. Filho aí. Só o Malbis. Olha o VSM. É o falso brasileirinho. O KNG leva o pirulito. O Malbis acaba caindo. Bom, já elimina ele aí. Opa! Olha o XNS nesse sprayzinho. Contra o Henrique. Pegou. Só na visão do pé. O maluco do outro lado tá cravado. É o único que sobra da T1. Vem ao plano. Pra garantir o sétimo ponto. É o sétimo ponto do plano. Manda uma bang. VSM. Vem cá. O XNS. KNG na sequência. Puxa. E gol pra cima dele. VSM derruba. Foram quatro na sequência. Maluco de novo sobra. Cê tá maluco. Cê tá maluco. Realmente. E o timing tá dando muito certo pro plano. Nossa. Eu tô apavorado com a quantidade de vezes. Que o deus do timing tá favorecendo o plano. Até uma bang errada do maluco. Errada não. Realmente foi o timing que acabou favorecendo. Cegou o aliado. Nessa trocação ali no meio. Ou só ele agora. O plano congela tentando achar esse último player. Sem informação. E agora. Nos últimos segundos. Vem o Malbis atrás. O Léo conseguindo versão pesadelo. VSM na sequência. Vem o Malbis. Na trocação da caixa. Ali por cima. VSM no segundo. Abatei Henrique pra finalizar pro plano. Fala rapaziada. Dica top para todos os amantes de Crash. Insane de região. O melhor site nesse sistema. E no vídeo de hoje galera. Eu mostro pra vocês como é simples e fácil. Basta entrar no site. Utilizar o cupom. Aliás. Para 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo. Caso queira colocar 100 reais aqui no site. Você irá ganhar mais 100 reais de graça. Só pra ter colocado o cupom. Além de fortalecer muito o canal. Agora. Caso queira adicionar e continuar a ganhar mais bônus ao longo dos seus depósitos. Basta colocar aliás e 30 no final também. Em todos os seus outros depósitos. Que você vai ganhar 30% em cima do seu valor depositado. Por exemplo. 100 reais você vai ganhar 30. Quantas vezes você quiser. Além dos 500 dólares que eu profitei. Só nesse videozinho aí. Tem também o modo upgrade no site. Bem simples. Escolha a porcentagem aqui em abaixo. E pronto mano. Muito simples. Muito fácil de lucrar rapaziada. Galera. Não esqueça de utilizar os dois cupons do canal. Fechou? Não tá posto. Fez algum profite? Me manda lá no Instagram. Arroba. Underline. Aliartes. O Instagram do canal. Que irei repostar. E quem sabe. Te enviou um skin de presente. Fica de segredo. Manda lá. Primeiro link na descrição. Fui. Vamos lá agora. Trocação maluco. VSM vai caindo. Leva dois. VSM leva dois. Ah não. Malbis e maluco. Pirulito entra no KMG. Uma malita só. Olha o peso. E Lucas. Trabalha mole. Enquanto isso. Vem segurando o Pirulito atrás. Lá na CT. Olha o Léo. Domínio pelo meio. O Prano. Guarda a tranquilidade. E é isso minha gente. O GVNS encontrou o Henrique. Não ajuda uma vez. Devolve um varado. O Léo abriu. Pirulito. Entrou todo desengonçado. E acabou caindo na frente do Léo. Olha o pesar. Pesa. Domina hein. Tá indo no chill. E aí que tá esperando também esse avanço. Olha o Léo. Já viu. Abriu por aqui maluco. E tomou no pé do ouvido. Enquanto isso. X, D, N, S, L, Lucas. Caem dois do Prano. Henrique por trás. Nossa senhora. Vesteve só abriu. Lá em cima Henrique. Pra mais um abate. PRT também vai na sequência. Janelão esmirilhado do PRT. Olha o maluco. Vai plantar o KNG. Recuperar as duas AKs. Podem até guardar se quiserem. Economia é o suficiente pra comprar. Mas ainda tem alguns roundzinhos pra jogar. 11. O 12 a 1 engana o Reiko. 12 a 1 engana é complicado. Tá me lembrando aquela partida da Pen Gaming. Tá complicado. Tá um amasso muito absurdo. O da Pen Gaming a gente já tava até desistindo já. E a bomba vai explodir. Vão guardar aqui duas AKs. O SM vem buscando. Ok. O SM agora se trabalha. O KNG já limpa o pesadelo da ligação. Tô vendendo o fake pra B. Mas tô entrando, liga. Provavelmente vai ser pra A mesmo. O X, D, N, S vai sofrer bastante pressão sozinho no Bombside. Já sabe dali, já tem visualização. Cabecinha. Puxou só a Eagle. Malbis, Maluque, leva o Léo. O SM caiu, Henrique. Faz o atropelo. De novo, dois eliminados. Maluque, XNS. Bomba plantada. E o PRT. Malbis junto. No CT. Olha o Lucas. Malbis arrisca o KNG. Henrique leva o Malbis na sequência. O SM abriu. Opa. Meu Deus. Opa. Opa. Será que tá em dia? Será que tá em dia o SM? Abriu pra aqui o Henrique. Foi os palos lá em cima. O XNS leva o SM. Henrique na sequência. O pesadelo cai. Em cima o XNS. Pesadelo no Néu. É dois contra dois. Round e pistola bem equilibrado por enquanto. Vem agora o plano de CT. O pesadelo. Ninguém planta por enquanto. Abriu. O pesadelo conseguiu o abate. É o Lucas. Contra dois. Uma USP. Um sonho. E o Lucas. Não tem nada pra perder. Duas por 250. Qualquer dano que causarem ainda é muito bom. Por enquanto ninguém tá cuidando. Agora sim. PRT virou. Eita. Pelo menos o barulho. Pelo menos o barulho. Olha o Léo. Na trocação. VSM. Na costinha. Por trás. Pega dois. Que timing do VSM. Levando quatro na sequência. Limpa todo mundo da T1. Taca o dedo em dia. Meu Deus. Como eu tinha dito. O timing tá ajudando demais. O plano. Mesmo quando não era pra ajudar. Acabou ajudando. Meu Deus. Não tem o que falar agora. VSM. Pegou de costinha. Complicado. Complicada a situação da T1. O pesadelo vai sonhar muito essa noite com o plano. Realmente. O pesadelo tem que guardar ainda. Pra poder dropar o M4. O M4 é uma. A casinha. Se ele não guardar. Vai ficar uma compra bem ruim. Continuando. São onze. Capo o dedo. Capo o dedo. E vai dar de frente. Ué. Pessoal. Pessoal. Eliminado Henrique. Doutro lado. Levou uma Alba. XNS. Foi eliminado também. Na sequência. Sobra o pesadelo de novo. Só na rataria. Só na rataria. Parece que tem formação do pesa. Aqui pelo caminho. Abriu o Léo. E manda o pesa. Lá. Pro colo do capeta. E consegue levar o primeiro mapa. A equipe da. Do plano. Meu Deus do céu. Reiko. Meu Deus do céu. Realmente. XNS lá em cima no céu. O Léo. Abriu por aqui. Já entrou. Invadiu. Conseguiu a eliminação. Por baixo. Levou o primeiro. Segundo. Passe eminente. Maluque. Mavis leva dois. Roda dois do plano. Lucas em cima. O plant vai rolar no ar. O rei lá de fora vem brigando com o Maluque. Enquanto isso, Lucas vem por aqui. Toma essa desavisada. O Maluque na cara do Henrique. SM agora pelo miolo. Mais um. Nossa senhora. Mais uma PRT. Lá em cima foi eliminado. Dois tiros. Ai meu Deus. Lucas manda pra cima dele. Maluque. É sozinho. VC. Maluque pra cima dele. Conseguiu a eliminação. É um contra um. Agora aqui pelo outro lado. Lucas vai conseguir o defuse. Deu o fake. Lucas de novo. Defuse. Deu a bait. Maluque. Pode abrir. Lucas pra cima dele. Vamos ver se abriu na sequência. Maluque. Interruba o Lucas e garante o primeiro round. Terrestre vai fazer esse domínio fora. Olha o Lucas. Já pega o primeiro nas costas de trás. Leva o Malbis. Troca de um pra um por enquanto. O Malbis tá bem miado. VSM. Vai lá de frente pra aqui. O Pesa. Abriu pra cima dele. Vem estrefando. Recua agora o VSM. Vai ser o PRT. VSM. Manda a pedrada no PRT. Manto isso. Nossa. Que é outra bebê. Pesadelo já virou do. Sabiu pro VSM. Manda o Pesa. A energia lá atrás. VSM já leva o Malbis. Pesa pra fazer a vingança. Lucas de um lado. XNS do outro. E Malbis também cai. Henrique lá atrás. O Pesa. Foi miado. Leo leva o Malbis. São dois agora pra trabalhar. Bombo foi plantado no B. Vai ter que segurar por aqui. PRT eliminado o Pesa. Leva o Leo. Vem o Pesa. Pra trocação. KNG já tá no chão. Pesadelo fez sozinho. KNG. Foi eliminado agora pelo Pesa. Por onde que ele vai? Vai tentar o Defuse. Por aqui o VSM. Abriu. Velhíssimo Spray Henrique. Leva o Pesadelo na Smoke. E vai nesse alicatinho da alegria. Garantindo mais um round pro plano. Mais um round pro plano. Voltando pro jogo agora. Empata. A T1. O XNS faz a mesa de frente. Tenta pegar a informação. Olha o Henrique. Na trocação. VSM leva o maluco. Henrique. Henrique. Quase foi tostado. Henrique. Abriu o XNS, Lucas. Boa eliminação pra QB T1. Vem dovinando pra QB de novo. O Pesa. Mais um retake complicadíssimo pro plano. Olha o VSM. Double Dora. Ele já achou o XNS. Vem streifando a observação. Bangou. Agora vem por cima. Tempo tá comendo. E a T1 atrás do QNG. Boa pescada do QNG. Seja um... Nossa senhora. O Léo. Foi esmerilhado. Eita. Eita. Olha o Henrique. Levou dois. Jogou muito bem o Malbis. Mas o VSM conseguiu o abate. Não vai levar o plant. Mas round da T1. Quinto jogada do Malbis. Vamos ver o Pesa. Vai trabalhar na velocidade. Por aqui o Lucas. O VSM conseguiu o primeiro abate. O XNS na troca. Lá atrás o Henrique. Recua pro B. Rampa dominada. Situação complicada do Henrique. Para que vai caindo. O XNS por ali. Pesa leva o Henrique. Troca de um para um por enquanto. Dois de cada lado. Olha o Léo. Conseguiu duas pedradas maravilhosas. Querem outras. Nossa senhora. Só sobra o Malbis na rampa. Sem ter o que fazer, Reiko. NG na costinha. Conseguiu a boa abate. O Malbis. Entrega a posição. Agora fica no 1x2. O plano vai daqui das mãos. Depois eu toco. Vitorio maluque. Léo bem ralfado. Olha o Léo. Trabalha muito bem. Samuel Otov. Enquanto isso o Léo lá em dentro. Tenta. Trocação de um lado. Trocação do outro. O VSM tenta arriscar. Não consegue. A proteção é boa. Olha o Léo lá de lado. Maluque Léo. O Léo lá no meio. Conseguiu dois abates. O Léo. Já manda o spray. Pá cima de outro. São três eliminações. Roda todo mundo. Na frente do Léo e VSM. Plano. Olha o maluque. Leva o VSM. KNG. Não consegue a conexão. A briga fora. É tensa. Lucas ali. Entra no terra. O PRT. Tem porção por enquanto. XNS lá. O pesadelo. Quase pega no cotovelo. Por enquanto o 7x5 vem no placar o plano. Na vantagem. Nessa situação. É a vaga do plano. Olha o Lucas. Leva o pesadelo. O PRT vinga. Cadê a câmera neles? Câmera tours. Câmera tours. É um turismo aqui. Troca do KNG. Pirulito ali. Pode estrevar. Trabalha no utilitário. O Bunger. Caçando ali fora. Vai passando para o Secret. 45 segundos aí para jogar. Esse duelo também é importante ali na rampa. Olha o KNG elimina ali o PRT. Venceu aquele duelo. Aquele duelo. KNG mais um nas contas do KNG. XNS rodou. 24 segundos agora. E olha o... Maluque. Malbis leva o KNG. Vem, Maluque. Contra o Léo. O Léo leva o Maluque. Só sobra um Malbis. Lá no meio do bombe. O Léo abriu por aqui. O engalfado conseguiu a eliminação. E o plano vem para mais um round, Reiko. Mais um round. Encaixou tudo para o plano. Maluque tirou a mira bem na hora. Complicado. Está ativando o XNS. A bang rolou. O XNS está cego. Na invasão. Pegue o T lá em cima. O Lucas leva o Pegue o T. Desceu por aqui. O XNS na costinha. Virou. Virou. Levou três por ali nas costas. Quatro no XNS. Maluque na sequência. Garante. Olha. Round excelente para a T1. Olha o KNG. Vamos ver o Malbis. Abriu ele por cima. Perde a cabeça o Malbis. Agora segura das mãos. Não valorizaram, né? Não seguiram a dica do Apoka. O marmita está no chão até. Não sei se ele está para o outro lado da casinha. Por aqui. Malbis abriu. Tentou. É boa trocação. O KNG na sequência. Maluque ali do lado. Vai tentar abrir. Boa, Maluque. T1 fazendo um excelente segundo mapa. Olha o VSM. Trocou por aqui com o Malbis. Malbis foi eliminado. XNS. Piscou ali o sprayzinho. Não pegou ninguém. Por enquanto o Sol vê a CMK. E vem na desvantagem numérico plano. Por enquanto virando o B. Olha o Leo. Malbis. Já limpa ali o Dumbledore. Leo está do outro lado. Olha o posicionamento do Malbis. Novamente nesse mesmo lugar. Abriu de novo o Malbis. Vai em cima. Levou dois. Abriu. Lucas conseguiu o abate. São dois por ali. KNG leva o primeiro. Dois abatidos da Team One. O KNG. Bangou. Lucas e KNG. O PQT. Está preparado. A invasão não acontece agora. Leo. Foi eliminado. O PQT de cima. Conseguiu. O Pesadelo. O PQT de cima. 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 Também. Então é complicado. Se guardar. Agora vai ter que guardar no próximo. Que vai ser um eco do plano. Finalmente a Team One aí. Iguala no mapa da escolha deles. Lembrando. Que o plano já venceu o primeiro. Então eles são contra as cordas. Mas a Team One tem que garantir esse mapa. Para se quiser levar para trem. Vamos ver. 20 segundos. Será que ele vem. Para tentar causar um dano. É. A Team One faz o melhor ali né. Sim. A quieta. Exatamente. Tem a quieta. O chat já falou para quietar no bomb. Várias vezes aí. Durante a Summit. Não tem porque ceder armamento. CT. A compra é cara. Mas dessa vez não encaixou. A entrada A. As molles até foram boas. Mas faltou banque. Todo mundo. Olha o VSM. Malbis pode levar. Dois por ali. A sequência abriu. Boa Léo. Leva o Malbis. Leva dois por aqui. Léo mais um maluco na sequência. É o décimo terceiro ponto iminente. E PRT é o único que sobra. Roda um quarto da Team One. Canem de abril. Pirulito na sua cara de trás. Vem o Léo. Garante o quarto boneco no bolso. E round do... Vem muito bem o plano dominando. Olha o Malbis. Já vem abrindo. Henrique. Misalizou aqui em cima. O Léo foi eliminado. O VSM por baixo também. Back there abriu do Lucas. Tem o Henrique. Vai plantar. O plano vem com dois apenas. Team One vem com quatro. Olha o Henrique. Está sendo sanduichado. Maluque. Na trocação. Por baixo. De novo. Vai tentar. O VSM abriu. Henrique. Leva o primeiro. Na sequência. VSM. Manda o segundo para o bolso. Maluque. Só sobra agora o Henrique. Essa posição. Pesadelo para o baixo. Conseguiu a eliminação. Para cima. Maluque. No abate. No scope. Vai defusar. E garante por aqui. O décimo quarto ponto. Da Team One. Em pouquíssimo tempo. Mas fez o defuso. Que isso que jogaram. Nesse 2x4. O 8º. Vem para aqui o PRT. Já manda o VSM para o bolso. Henrique. PRT. Pesadelo. Trocação. Franca. No começo do round. Caem 3 para cada lado. Aliás. Caem 2 para cada lado. 3 vivos para cada lado. Tá certo. 3 vivos. É a zica reversa. É aquilo que falamos também. Agora. Fica naquela situação. Troca igual. Para o TR favorece. No começo do round. Ele tem muito tempo para jogar. A Team One vai ter que jogar. Buscando algum kill. Sem informação nenhuma. Arrisca uma entrada. Desfavorável. Para eles. Então. Jogar no bomb site. É meio perigoso. Por isso. O player. Do secret. Vai avançando. Olha o Malbis. Vai trocar com o Leo. Não troca. Leo na vantagem. Veio o plano agora. Para. Querer. Tirar esse 14º ponto. Da cartola. 45 segundos. Agora. Vamos. O round. O maluco. Também vai ter que buscar algum kill. Se quiser. Igualar. Realmente. Vai ser muito difícil esse round. O plano está forte. XNS por enquanto. Vem maluco. Pode esperar muito só. 30 segundos. Já vimos esse filme. Olha o Lucas. E o Nes abriu para cima dele. Conseguiu derrubar uma armita. Maluco. Maluco. Levou os dois. XNS ele sozinho. Olha o Leo. Não troca. Vai trocar por aqui. Olha o time. Me dá a partir. Vamos ver o pesa. Maluco. Vem atingindo para garantir. Bangu. PRT. Alivinou o primeiro. VSM no segundo. Lucas também. Você cai por aqui. São dois para cada lado vivos. De novo. Uma troca cedo. Garante três eliminações. De cada lado. Claro. E a marmita aí. Marmita no chão. Eita marmita. Maluco segurando. Ah o pesa. Olha o pesa. Ai meu Deus. Olha o pesa. Garante o primeiro KNG. É a briga de cachorro grande agora. Maluco de um lado. KNG do outro. Abriu. Ventura. Na sequência. Maluco. Garante o décimo ponto. Décimo sexto ponto. Mapa dois. Embalado. Vai dar plano. Olha o Lucas. PRT de novo. Elimina dois. Malbis na trocação. O pizinha na sua cara. Glock do VSM vem cantando. Pesadelo. Pra cima dele. Conseguiu a bate. Foi ralpado. Na troca. Do lado do trem. Vagão por trás. O Léo deu as costas. Foi eliminado. Sobra o PRT de um lado. Conseguiu a eliminação. Vem a troca de um para um agora. Glockzinha mandatória pro PRT. Do outro lado. Tomou. Às vezes se encaixa. E o dano mental é maior. Agora o Léo. O Malbis. Léo leva a melhor em cima do Malbis. VSM leva o PRT. Varadinho. XDNS manda a pedrada no Lucas. Henrique. Vem daria o maluco. Léo eliminado. Pesadelo nele. Já roubou a arma na grande coisa. Mas é. Já é um lucro. Por enquanto. Não consegue entrar. Team One. Tem um minuto e dez ainda. Três contra dois. Olha onde que tá o VSM. Vem segurando muito bem o bombeiro. Será que o Pesa vai descer? São dois. É complicado arriscar sim. Sem colete ainda, Fedel, pra fazer esse take. Cozinha um plant agora já é uma ótima coisa. Já seria uma comemoração. Até pra garantir uma compra mais saudável. Fazer uma alpezinha no próximo round. 45 segundos agora pra buscar esse jogo. Só pegando a informação. Nossa senhora. Ai. Plantou ainda. Perdeu o Zoyo. É. Sim, o plant. Olha o Pesa. Vem por aqui. KNG. Foi. Conseguiu a eliminação. Faltam dois agora. Olha o Pesa. Abriu. Por ali do VSM. Tava preparado. Conseguiu o abate. Mais um round pra equipe do plano. Mais um round. Dessa vez a Team One vinha num eco. Então, como eu disse, fazer um plantzinho seria muito bom. Conseguiu. Agora tem esse bônuszinho aí. Dá uma diferenciada. Olha como fica a grana. Pesou de um side. Olha o Pesa pelo corredor. Léo. Esse PRT. Ah. Toma desavisado. Entra no B. Vamos ver. Léo. Com menos um pra cada lado. Léo. Por cima. Pesa. Vai conseguir o plant. Por aqui tem dois. Pra cima do Léo. Terceiro. Eminente. Consegue. Leva três no bolso. Limpa três. Maravilhosamente. Olha o maluco. Consegue levar o VSM na sequência. O Henrique. Finaliza o maluco. E é mais um round do plano. Mais um round. Que isso. Ih. Já tomou a pokebola. Foi mirado. Lucas do outro lado. XNS tomou. Já roda um do plano. Enquanto isso. Pesadelo. Leva o segundo. VSM no chão. Karinjê está preparado. Conseguiu o abaixo. Do outro lado. Karinjê. Tocação. Frank Henrique. Leva um PRT. Controle. Meu Deus do céu. Que trocação. Prano. Repete. Se for capaz. Olha o Lucas. Leva o primeiro. Volta o segundo no bolso. VSM. Já manda o pesadelo. Que é Henrique do céu. Que é isso? Quatro abates. Em sequência. O plano amassa. E o VSM. Olha lá. Já trabalha mole. Vai para cima. Esbangou. Olha o VSM. Pegou a vez. A primeira. Malpins. Na segunda. Consegue a vingança. XNS abre o maluco. Conseguiu a eliminação. Pesadelo para cima dele. Terrorista forte da T1. E o pesadelo vai. Prantar. Parece que não está dando certo esse plano. Realmente. Por enquanto não deu certo. Em oito rounds. Tiraram uma vantagem absurda. Mas tem que fazer um pouquinho mais de round. Nesse round era eco. O VSM. Ainda teve esse killzinho maravilhoso desse Deus. Mas depois até puxar outra arma. Demora. Olha o Heine. Henrique. Levou um. Beleza. Bom dano econômico. Dano econômico está levando o pessoal da Vibeck. Quem foi ali. Realmente. No plano vem a T1. Mais uma vez para tentar quebrar essa casa dos palpites. Olha o Henrique. Vai dar de frente. Melhor botar essa glock para cantar. XNS finaliza a fazada. Vem o VSM. Todo mundo cego. Caio Lucas. XNS ali por baixo. O VSM deviu o primeiro. Por trás. Na geladeira. Cai. PRT maluco. Leva o KNG. Marmita no chão. Bora por onde vem o Léo. O maluco quase conseguiu acertar. Arrisco o Léo. Vem na cotela esterifando. Para onde que vai o Léo? Olha o Henrique levando o PRT. Sobe o maluco de novo. O céu tem. O maluco está sozinho. Por aqui tem. O maluco levou o Henrique. Vai levar na costa. Vai levar nas costas. Marmita. Maluco. 40 segundos para trabalhar ainda. Fedel. Pois é. Vamos ver. Lucas vem guardando ali. Vai pegar a marmita. Pegou a marmita e vai correr. Não entendi. Não sei se o plano não tinha informação da C4. Eu acho que não. Eles não deixaram eles acederam isso. Ele vai plantar. Vai plantar. Tem um jogo aí. Não estão fazendo o padrão. Que o professor sempre fala. Numa situação de 2x1. Tem que dar as mãos de jogar junto. Não fizeram isso no começo. Agora vão fazer. Acredito. Tem que trocar junto esse kill. Eles tem a vantagem. Tem uma smoke também no Léo. Ainda não acharam. Não. Acharam sim. Tem um defuso no Léo também. Então. É um retake bem bom para eles. Vamos ver então. Vamos ver então, maluco. É o exército de um homem só. A Timano vem com ele. Enquanto isso o plano vai te dar defusão lá de baixo. O Luka finaliza o maluco. E round do plano. Décimo ponto para eles. Para onde será que eles vão, hein? O bobsite com mais chance geralmente em rushes. Na maioria dos mapas é a B. Normalmente. Até porque olha a entrada ali. Logo da rampa. Já vai direto para o bomba, né? Dá para tentar. Tem só um player por enquanto. O outro está fazendo lá da liga. Existe um mundo e consegue um plant. O PRT pegou a informação. O PRT tem informação, né? Sim. Largou essa mole. Mas ele não viu todo mundo, né? Viu só um player. Pézinho safado para descer sem barulho. Tem dois aqui, por enquanto. PRT pegou o costinho do Lucas. Eliminou o primeiro. KNG lá em cima. Maluco leva três na sequência. PRT final. Agora que o vai chegar. Malbis, PRT também. Avançando ele por cima. Levanta. PRT, Leo e VSM rodaram. Drogação. Maluco. Rapidamente. KNG no chão. Olha o Malbis. Henrique abriu por aqui. Quase conseguiu a minha missão. E vai recuar já a equipe do plano. Realmente. Olha a grana. Como é que está o negócio. Vai ter que guardar essas duas armas. Para poder ter um pouquinho mais no próximo round. A não ser que eu acho espaço. E queira jogar para o eco também. Fazer eco com o resto do time. Porque não tem loss bonus. No TR a gente entende mais isso. De não guardar armamentos. 20 segundos para jogar. Nossa, olha o Lucas. Vixe mesmo. Ué, vai plantar? Não é possível. Olha o Lucas. Levantou o seu XNS e foi eliminado. Opa. O round está vivo. O plano não guarda. Consegue o plant e dois abates incríveis. PQT. Olha o Lucas. Lá do outro lado do barataço. Pesadelo. Lava o primeiro. Iguala por aqui a disputa. Ai, maluco. Levando o Lucas. E sem defuse. Vai levando mais um round at in one. Que isso que o plano fez agora? Nossa. Conseguiu um plant e causar bastante dano. Isso agora para jogar. Vai vir para B mesmo. Eita. Toma essa desavisado. Ganhei para o chão. Pega e teve o eliminado. Por aqui para o SM. Abriu maluco. Conseguiu uma eliminação. Pesco primeiro. Vem o Leo. São dois apenas para trabalhar. O plano já deu essas caras da bomba. Pesadelo tem um costinho muito rápido. Olha o preso. Olha o pesa. Malbis. Henrique. Jacarezado. Pesadelo. Fura por aqui o Leo. Ficou só o Henrique. Já vai guardar. Jacareca que dorme ainda leva. 13 do plano. Vem com 10. At in one. Olha o Leo. Vai na velocidade de novo. Deu certo. Outra vez pode dar certo de novo. O Malbis do outro lado. Já foi roubado. Tenta por aqui apedrado. Não consegue conexão. O Leo vem dando a volta. Engatou por aqui a sua. Olha o VSM. Leva o Malbis. Pesadelo. Vem com 5 por aqui. Na drogação. Leo. Leva um, dois, três. Na sequência. Leva o quarto. E a vaga. KNG. Levou o primeiro. PQT devolve. Na sequência. Vem o VSM. Caem dois. Da equipe da T1. Por aqui. Esmirilho. Leo. Só falta o PRT. Com um de vida. Tem que fazer milagre. Vai ser eliminado por enquanto a T1. Henrique de novo. Na vantagem. Vai garantindo o plant. PRT sem escolha alguma. Vai ter que tirar o milagre desse um de vida. Praticamente o plano já pode comemorar que tá dentro. T1 vai caindo fora do campeonato. PRT sem lá o que ele tá fazendo. Já entregou. Já entregou. Se tropeçar morre. Olha só. Vem por aqui. Vai ser me abriu. Henrique pra finalizar o plano. O plano. O plano é fatal. O plano é fatal.